Fala galera! A seleção de hoje é apenas para os corajosos. Mostraremos as cobras maiores, mais perigosas e simplesmente assustadoras. Cuidado, hein? O risco de desenvolver uma nova fobia, se ainda não tiver, aumenta drasticamente. Vamos lá! Acha que é impossível pegar algo com uma armadilha tão primitiva? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Já levou a frente, tudo bem. Algo que você deve ver antes de sair de férias nos trópicos. Não! Olha a trompa! Vi uma ela, meu Bruno! O que é isso? Sucuri, nega! Olha aí o tamanho aí, ó! Calma! Não, tá agora! Fica de boa! Que roxinha, acreditável! E se as águas da selva ainda não te assustam, saiba que a anaconda se move nelas a uma velocidade de 25 km por hora. E também faz tocas para se esconder. Essa é uma informação útil para a sua próxima trilha pacífica na floresta. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Ainda bem que ao lado do cara filmando não estava o menino que sobreviveu. Imagine chegar em casa e ver uma piton de 5 metros rastejando no telhado da garagem do vizinho. Qual seria a sua reação? Felizmente um cara destemido tirou a cobra do telhado com as próprias mãos e tranquilizou os vizinhos. Acontece que ele era tutor da cobra, que escapou devido a sua negligência. Mas o tutor desta fofura nunca foi encontrado. E o que você está disposto a fazer para uma selfie espetacular? Categoria Adivinha o País pelo Vídeo. Foi um round e tanto. Tal jiboia foi encontrada na privada de uma casa na Califórnia. Tchau! 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 Não achou que uma seleção sobre cobras passaria sem novas fobias, né? Sim, fobias, no plural mesmo. Tchau! 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 Bem-vindo ao Brasil! E as suas maravilhosas praias fluviais? Qual o seu palpite? O que ou quem foi engolido por esta cobra, que se camufla entre os troncos de árvore? Por que o repórter não teme acariciar a barriga deste basilisco? Porque ele percebeu que a cobra estava cheia quando sentiu outra equipe de filmagem dentro. Essa minhoca acabou sendo um pouco maior do que eles esperavam. Uma salva de palmas a estes caras que, apesar da reputação do réptil, bravamente a libertaram da rede. Sonserinos e seus animais de estimação são tão fofos! Embora quase ninguém possa se comparar com o Lorde das Trevas e Nagini neste sentido, Tchau! 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 Atuals Tchau Tchau Pode considerar automaticamente seu dia um sucesso se, ao sair para jogar o lixo, não se deparar com tal cena. Se mesmo você, depois de uma farta refeição, quer tirar uma soneca, imagine como é para esta cobra que acabou de engolir uma capivara inteira. Se a cerveja não tem sabor de capivara ou iguana, ela nem vai provar. Os rapazes quiseram conferir com a cobra se ela viu o amigo deles passando. E algo nos diz que eles claramente se trombaram. Você acha seu cão agressivo quando está com fome? Então veja como esta pita reage ao frango. Aliás, algumas cobras também sabem trazer chinelo tão bem quanto alguns cachorros. Quanto acha que este cara paga a cobra por meios de aluguel? Na Indonésia, as compras podem facilmente se transformar em uma verdadeira corrida pela sobrevivência. Polidense como nunca visto antes. Afinal, os répteis também precisam de aluguel. Algo para ganhar a vida. Nunca antes o karma foi tão rápido como um raio. Todos nós precisamos desacelerar um pouco e pensar na vida às vezes. Parece que o trabalho do estômago desta cobra está garantido para o próximo mês. Curta-se isso também te fez lembrar da jiboia de O Pequeno Príncipe. Não se trata de uma espécie única de cobra. Estamos diante de uma píton comum que ficou irreconhecível após ter sido queimada em um incêndio florestal de grande escala na Indonésia. Infelizmente, a força sufocante de seus músculos não é capaz de salvá-la de alguns perigos. E isso é tudo por hoje, galera. Esperamos que não sonhem com o abraço de uma anaconda esta noite. Escreva nos comentários qual vídeo mais te surpreendeu, compartilhe suas histórias sobre encontros com cobras e não se esqueça de curtir. Até a próxima. Tchau, fui! Aqui revelamos em detalhes os enredos dos filmes mais interessantes que valem definitivamente a pena ver. Intrigado? Então, aguardamos com expectativa a próxima sessão. Não se esqueça de trazer a sua pipoca e divirta-se! Tchau, tchau! Tchau, tchau!